I'm good, yeah, I'm feelin' alright Baby, I'ma have the best fuckin' night of my life And wherever it takes me, I'm down for the ride Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feelin' alright Baby, eu tava na rua da água De goqui, de radi, cê me avistou do nada Chegou dos papinha, achou que eu caio na lábia Pedi um pra sentar e sarra na gocada Baby, eu tava na rua da água De goqui, de radi, cê me avistou do nada Chegou dos papinha, achou que eu caio na lábia Pedi um pra sentar e sarra na gocada Oh, oh, não sei se é teu jeito ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo, te taco sem medo Me envolvi com as cretina da rua Agora eu vivo, sou do Namadrum Eu teco mesmo, eu foto mesmo, ela pé de dentro, eu jogo dentro Eu teco mesmo, eu foto mesmo, ela pé de dentro, eu jogo dentro Me envolvi com as cretina da rua Agora eu vivo, sou do Namadrum Baby, eu tava na rua da água De goqui, de radi, cê me avistou do nada Chegou dos papinha, achou que eu caio na lábia Pedi um pra sentar e sarra na gocada Baby, eu tava na rua da água De goqui, de radi, cê me avistou do nada Chegou dos papinha, achou que eu caio na lábia Pedi um pra sentar e sarra na gocada Yeah, cause I'm good and I'm feeling alright Baby, I'm out Fala pra ela Fala Oi Yeah, I'm good and 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 I'm good A CIDADE NO BRASIL